Como deve ser a postura das partes? Vamos falar sobre esse assunto dentro de um processo? Bem-vinda, bem-vinda. Prazer. Quem fala aqui é o professor Glaive, falando da JusExpert. JusExpert.com, a maior e a melhor escola de penínsia do Brasil. E aquela que mais nomeia. Veja aqui, alunos nossos sendo nomeados. Nossos sinceros parabéns a todos os envolvidos. Bom, estou eu, meus caros amigos, comentando trechos da nossa obra. Temas importantes de penínsia com ênfase em grafotécnica pela editora GFT. E na página número 12, vem o encontro do que nós estamos falando. Qual deve ser a postura das partes do processo? Aí é citado no item número 5, página número 12. O que nós queremos dizer com este trecho, tá? A apresentação do laudo e a impugnação do laudo é totalmente natural. O que não pode ocorrer, pessoal, é a falta de educação. Atacar a pessoa ao invés de atacar o processo. Atacar o perito ao invés de atacar o seu laudo. Então, nós sempre atacamos o quê, pessoal? Pontos exclusivos e estritos ao trabalho. E nunca as pessoas. Combinado? Tem que ter urbanidade, pessoal. Não é barrar qualquer coisa. Infelizmente, tem profissionais que vão por essa linha. Mas nós temos que atacar sempre o processo. Legal, né? Quer saber mais?